Música Quer saber de uma coisa? Canta olhando pra ele, irmão Canta olhando pro pai Canta olhando pra ele, irmão Vem a ser Deus é mais que os corolos Caenhos, camaro Mais deslumbrante que o circo de solé Seu espalha Deus é mais que o vinho bom Das melhores adegas Mais que um final de semana Jogando no cassino em Vegas Mais que um cruzeiro de luxo pelo Uruguai Mais do que se hospedar num hotel Sete estrelas em Dubai Mais que esquiar em Bariloche Mais valioso que os malote De qualquer carro forte É o GPS perfeito Não indica o caminho errado É mais seguro que a segurança dos carros blindados Mais que granada, fuzil, pistola Mais que os quilos de crack Mais do que ser o crack da bola Mais que um Oscar O Grêmio é Jules Rimei É o amigo mais real Não abandona você Na saúde, na doença A alegria, na depressão É ar no fundo do mar É luz na escuridão Deus é mais que diamante Rubi, esmeralda Vem mais que o prêmio da Mega Sena Acumulada Dinheiro Ideia é barra e volta É sempre dinheiro Esticula a guerra e paz Parceiro Mata parceiro O filho planeja a morte do pai E vira herdeiro Pelo cifrão Quantos carapão se corromperam E majestosamente Deus perdoa Não aprova o que você fez de errado Mas não deixa de amar você Porque ele é mais que o orgulho, rancor Mais que o choro de quem perdeu E a soberba de quem ganhou Mais que Bill Gates Fidel Satã Obama Mais que os discípulos Que seguem os preceitos de Osama Vem mais que reis, rainhas E reinados, ilusórios Mais que os sheiks, milionários E a indústria do petróleo É mais que os popstar Que se tranca nos camarim Tá sempre lá Pra te ouvir Pra te ouvir Então canta pra ele, irmão Canta olhando pra ele, irmão Canta olhando pro pai É mais que o ouro E a prata Resgata Deus é mais É mais, é mais Deus é mais Sempre foi, sempre será Mas por aqui tem que comprar Tem que ter o consumismo seduz Em tempos que o dinheiro tem Mais seguidor que Jesus Infelizmente pro mundo Você vale o que você tem Mas pra Deus o mais importante É o que você é Seu caráter Rapaz, vale mais Seu testemunho é Mais vale Tudo que a vida Tudo que o mundo dá Tudo que o mundo oferece Condura, quebra, quebra e ferrou Já apodrece Deus é mais que qualquer fé Imaterial que possa ter Mais castela DLG, DLG, 3D Ele é I Ele é I Ele é I Ele é o Deus do impossível Que te dá liberdade Enquanto o homem constrói prisão Dá paz quando o homem propaga a destruição Quando o homem te menospreda Deus te dá atenção Te dá atenção E nesse momento ele olha pra você, irmão Quando eu disser Deus Vocês digam É Mais Deus É Mais Deus Quando eu disser Deus Vocês digam É Mais Deus É Deus É Mais É Mais Que o homem Resgata Ele Salva E estará você Rapaz Deus É Mais É Mais 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 Mais